Noite de Festa Brilho no céu Lá vem chegando Papai Noel Com seus presentes Do jeito que puder É Natal Alto astral, leva a fé Vai trazer alegria A quem tá triste Vai dar toda razão A quem resiste Vai dar muita saúde A quem padece Pois de ninguém No mundo ele Se esquece Coração bate forte De emoção Cada caso uma prece Uma canção Que no ano Que vem a sorte Cresça E que tudo de bom Nos aconteça E no ano Que vem a sorte Cresça E que tudo de bom Nos aconteça Lá já Lá já Lá já Vai trazer alegria a quem tá triste Vai dar toda razão a quem resiste Vai dar muita saúde a quem padece Pois de ninguém no mundo ele se esquece Coração bate forte de emoção Cada caso uma prece, uma canção Que no ano que vem a sorte cresça E que tudo de bom nos aconteça Que no ano que vem a sorte cresça E que tudo de bom nos aconteça Que maravilha! Feliz Natal! Pode ir chegando, pode ir chegando!